Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos aí para mais uma luta do nosso top 16. As apostas estão encerradas. Fechamos. Temos aí 58% de apostas no Rajaf, jogando de Berserker. E 42% de apostas no The Dark Lord, jogando de Domadora. Ambos nas suas versões despertadas. Simbora. Muito bem, começamos o primeiro round. Temos o salto para o Vara. Rajaf dá um primeiro tiro na cabeça. Dessa vez ali a Domadora conseguiu defender suave. Lá vem o buff da Awakening já. Rajaf não quer brincadeira. Onda Ancestral na cabeça. Greve ali enquanto a Domadora estava tentando se defender dos tiros. O Berserker pula para cima. Pega ali pelo pescoço, joga no chão. Chama de meu amor e não tem jeito. A Domadora tem que puxar o V. Buff da Awakening ainda está ativo. A Domadora vai tentando segurar ali o Danos. Zerkão vai para cima sem medo ali do Void. Não quer nem saber. Temos o Greve agora. A Domadora aproveita ali a animação do Devastação. Rajaf vai para o chão pela segunda vez e não teve jeito. Teve que puxar o Vzinho dele também. Nenhum dos dois mais tem o Escape nas mãos. Rajaf se empolgou agora. Achou que tinha conquistado o coração da novinha. Foi para cima com tudo. Tomou o estouro. Já ficou ligado. Onda Ancestral de longe. O Choro da Terra na cabeça, meus amigos. É o Choro da Terra chegando ali para explodir o coração dos oponentes. Está maluco. Essa Onda Ancestral agora pegou ali o The Dark Lord desprevenido. De longe. A Domadora acabou tomando ali o hitzinho no final. Rajaf vai para cima, dá uma elevação. e o Choro da Terra. E acaba com a brincadeira. 1x0 para o Berserker. Vamos para o segundo round. Muito bem, vamos lá. Começando o segundo round. Tirambasso de longe. Rajaf vai ali e passa pelo Void. Está em Super Armadura. A Jeff novamente ali vai usando, né? Passando muito perto do Void. A Domadora vai chegando. Tiro móvel entrou. Elevação. Choro da Terra. E é um abraço, meus jovens. Um vacilo da Domadora. Foi o suficiente. Duas skills com um burst absurdo ali uma atrás da outra. Não tinha como a Lolizinha segurar esse dano. Era para ter puxado o V logo de cara. O Tiro Móvel entrou. Elevação. Onda Ancestral. Choro da Terra. E já era. 2x0 para o Berserker. Vamos para o terceiro round. Mais um tiro móvel. Não entrou. O Dark Lord deixa ali. Um Voidzinho. O Radief não quer saber não. O Radief está confiante demais. Você está maluco. Radief vai para cima ali com o Salto do Titã. Salto do Gigante. Tenta puxar um grab de cara ali no Dark Lord. É claro que não deu certo. O Dark Lord já puxa o grab na cabeça dele. Primeira vantagem agora. Fica na mão da Domadora. Olha o Tiro Móvel. E olha quem está lá de novo. O Booth da Wecklin. O Booth da Wecklin. O Onda Ancestral. O The Dark Lord não estava esperando por essa. O Radief ele puxou o Booth da Wecklin. Ficou quietinho, rapaz. Na malandragem. andrage, puxou o bufo e ficou só esperando a hora certa de repente a domadora tomou ali um estouro quicou, a onda ancestral vem e não sobra nada da menina pra contar a história, rapaz 3x0 aí pro senhor Radief, vamos para o quarto round servidor hoje é Kalf1-2, sim senhor mais um tiro no móvel entrando Radief vai com tudo voidzinho ali atrapalha o combo pode ser punido, a domadora não levanta tempo, Radief conseguiu escapar dessa domadora também mas um tiro no móvel Radief toma ali o void foi pro chão, vacilou se aproximou demais, a domadora aproveita ali temos a primeira vantagem de novo pro senhor the dark lord a domadora vai pra cima ali com o salto com o vara Radief escapa rapidão foi pra cima, Radief novamente ousado ali, pulando dentro do void pra tentar conectar o grebe, não conseguiu conectar o grebe se afastou rápido, e temos um ali mais um grebe, acho que o primeiro round da domadora vai vir agora não tem muita chance do Berserker levantar nesse cenário, sem o ver nas mãos o burst da domadora é grande demais e o Berserkerão é finalizado 3x1 ainda vantagem pro Berserker vamos para o quinto round Radief carrega ali o tirabaço tiro ali na cara, mas defendido suavemente olha o Radief indo pra cima tá abusando o Radief tá abusando ele tá achando que ele tá tá passeando no bosque mais uma vez ali ele encurta demais a distância em cima da domadora toma novamente o grebe a domadora vai aproveitando tá afim de abusar a domadora gosta tira o móvel jogado não conseguiu conectar ali a domadora se defende mais uma vez com o void olha o lobo vai jogar no chão olha o lobo jogando ali tava na cara ali que o lobo ia dar essa patada nele a domadora acabou não aproveitando a oportunidade lá vem o buff da Waker de novo a domadora vai tentando escapar buff da Waker é uma arma fortíssima contra a domadora onda ancestral ali a domadora sai mais uma vez vai tentando ali correr desesperadamente Radief dá a volta vai pegar na saída tá no chão mais um tirambasta ela tava com o V ativo ainda já tinha nas mãos esse recurso pode ser que ela consiga sobreviver até o final do buff da despertada do Zercão Zercão vai pra cima passou direto ali igual uma bala acho que o buff do Zercão já acabou parece conseguiu ali forçar o V mas não teve como finalizar tira o móvel jogado domadora inverte ali a posição mais uma onda ancestral ali jogada no vento quase foi punido também por isso chegamos ao minuto do combate o HP 10% para 50% tiro móvel não conseguiu conectar a domadora defende mas também não consegue não consegue revidar de forma nenhuma um engage rápido dela a Jeff escapa de novo a Jeff vai pra cima tenta elevação a onda ancestral defendida e mais uma vez o Zercão é punido na onda ancestral tem uma animação relativamente longa e perigosa pro Zercão usá-la assim no meio do nada a domadora aproveita mais uma vez e tá o Zercão no chão de novo 3x2 e novamente temos aí a domadora se aproximando vantagem ainda tá na mão do Zercão mas só precisa de mais um roundzinho aí pra domadora colar muito bem a Jeff tenta ali uma artilharia de fogo de longe tiro móvel foi pra dentro do Void a Jeff ali rapaz mas esse menino tá ousado tá ousado segurou ali a onda ancestral é bloqueio frontal enquanto carrega conseguiu evitar o Void enquanto isso a domadora vai só ali espreitando esperando o momento certo de dar o bote olha o tiro móvel a domadora mais uma vez ali tenta revidá-lo a domadora tá começando a prender o ritmo dá pra ver aqui que a domadora tá começando a pegar o ritmo das coisas tá começando a pegar algumas animações mais longas ali a punição tá vindo de novo ali na onda ancestral quase aquela cola em cima do do Radief lá vem o buff da Waken onda ancestral já foi pro chão a domadora vai chegando perto ali e frame gigantesco temos um grab não não conseguiu conectar olha aí na bom na bom a domadora acaba caindo ali no salto do gigante ela puxa o V o Radief também é jogado no chão pelo Lobo mas tá tudo certo a vantagem tá na mão dele ele ainda tem o buff da Waken foi pro chão é só finalizar agora e aquele abraço com o buff da Waken ativo ainda ele consegue eliminação e leva aí o quarto round temos um 4x2 match point agora pro senhor Radief vamos nessa tira o móvel ali do Radief a domadora novamente tenta punir nenhum dos dois acerta nada olha o Radief indo pra cima tomou a rigidez a domadora não acreditou não aproveitou a oportunidade tentativa de grebe perigosa do Radief onda ancestral jogada em cima de novo ali do nada a domadora nem tentou punir isso aí tira o móvel entrou Radief fica preso ali foi tentar avançar meu amigo vai ser deletado olha só com pouquíssimo HP ele consegue derrubada não conseguiu ali jogar derrubada elevação vem logo em seguida dando ali o flutuante um agora jogada esquisitíssima quase que o Zercão foi explodido mas ele consegue ali dar a volta por cima ainda e puxar a vantagem pra si a vantagem tá na mão do Zercão vem puxado pela domadora tira o móvel jogado de novo domadora agora não tá tá num cenário complicado não pode cometer nenhum erro mais mais um grebe a domadora agora tem a sua oportunidade depois do salto com vara grebe conectado Radief pro alto tá tudo igual nenhum dos dois tem um V mais a domadora ainda tá no jogo mais um tiro móvel melhor arma do Zercão aí contra a domadora mais um tiro móvel dele ali tentou pegar de surpresa sem com sucesso e lá vem buff temos buff acho que a domadora agora não sobrevive a essa pouquíssimo HT a domadora vai tentando sobreviver vai tentando usar o lombo ali como proteção mas não tem jeito com o miojo ativo é aquele abraço vitória do senhor Radief 5 a 2 muito bem e aí Obrigado.